Bem pessoal, esse aqui é um refrigerador Frost Free de inox que não está refrigerando. Primeiramente, eu verifico o seguinte, se o ventilador está em funcionamento, então você pode colocar o ouvido aqui e você escutará o ventilador funcionando. Caso você não tenha certeza se o ventilador está ou não funcionando, você faz o seguinte, continua com o ouvido aqui na parte lateral da geladeira e abre a porta. Você verá a diferença no barulho, porque ao abrir a porta o ventilador para. Nesse tipo de equipamento, olha só, ele tem o sensor que aciona o motor ventilador através de um sensor nesse ponto aqui. Através desse ponto e você pode utilizar um ímã para poder forçar o ventilador ficar ligado com a porta aberta. Alguns refrigeradores são com sensor desse tipo. Um interruptor, então através do interruptor, se for interruptor em cima também, só é você apertar que o ventilador tem que ficar ligado. Opa, quase, tem que ficar ligado pessoal. Nesse tipo de refrigerador, o sensor da ventilação é através de um ímã, um sistema indutivo que faz com que o ventilador do evaporador ligue e desligue. Nesse caso, o equipamento está com ventilação parada, está sem ventilação, mesmo com a porta fechada. E agora eu vou verificar o seguinte, se realmente não é um problema da placa eletrônica ou se não é o ventilador que está com algum problema, ou está queimado, travado, ou se a alimentação não está chegando nele. Agora, se você quer saber se o problema pode ser gás, vem comigo que eu vou te dar as dicas agora para você saber se é gás ou não. Olha só pessoal, o refrigerador está aqui. Para você saber se está ou não com gás no seu refrigerador, se pode ser a falta de gás, primeiramente você coloca a mão aqui na parte da grade. Quando o refrigerador está com gás, a tendência é a que fica morno ou quente. Nesse caso, está morno porque está sem ventilação na parte do congelador, então está morno, não está quente. Outra forma de você saber se é gás ou não é o seguinte, olha só, é encostar no motor e saber se ele está ligado. Olha, ele está ligado, está até bastante quente. Nesse caso, ele não tem uma válvula de serviço, mas se tivesse, para nós técnicos, nós verificamos a pressão aqui através da válvula de serviço, mas você, usuário, pode verificar na temperatura da parte do gás aqui no condensador, na grade. Tem refrigerador que não tem essa grade, você verifica na lateral, em uma lateral, na outra e na parte de trás. Se estiver quentinho, o problema não é gás, pessoal. Possivelmente é o sistema de degelo lá dentro que está com problema, ou então até a falta de ventilação, como neste equipamento. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu trago mais dicas sobre refrigeradores. Não esqueçam de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.